A China é um país fundamental, um país muito importante para o mundo e também para o Brasil. Para o mundo porque ela tem uma produção industrial que hoje concentra a maior parte dos produtos de consumo. Já tem uma economia equiparável americana e, segundo todas as avaliações, vai superar a própria economia americana. De modo que é uma dimensão de grande transcendência, transformou-se já há alguns anos no principal motor de crescimento da economia global. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o que a China cresce por ano é o maior índice de todos os países. Porque mesmo tendo uma economia menor do que a economia americana, o índice de crescimento da China é superior. E, então, o que a China agrega de demanda para o mundo de produção é maior do que os outros países. E também para o Brasil. Por quê? Porque, apesar da sua dimensão, da sua importância, da sua capacidade, a China vai sempre continuar a ter demandas de produtos que o Brasil produz bem, em quantidade e em qualidade. Isso gera uma demanda que, por sua vez, facilita a criação de um entorno muito favorável para uma ampliação de relação comercial e econômica e também política. Porque a China compartilha com o Brasil uma série de visões e, sobretudo, a condição de um país em desenvolvimento, que tem muitos desafios pela frente, apesar do seu crescimento econômico importante. Essa visita agora do presidente é uma oportunidade, não apenas para renovar, mas para ampliar essa relação que já é tão significativa. Uma relação que é uma relação de Estado, uma relação de nação, não é uma relação de governo. Mas o presidente Temer tem uma prioridade da China muito evidente. Ele já foi como vice-presidente, presidente da Cosban, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, já conhece a China e tem muito interesse no fortalecimento dessa relação.